O Hitler desencarnado, ele foi meio que degredado para o astral, campo extrafísico de Plutão. Você sabe, Plutão foi rebaixado para a série B. Antes nós tínhamos nove planetas, Plutão era o mais distante, rebaixaram ele para a série B, agora são oito e ele virou planetóide. Então no astral ali, que seria um astro pequeno e vazio e muito frio, no astral ali só teria o Hitler como se fosse uma prisão espiritual para ele e o Chico Xavier disse que viu mil anos, ele vai passar ali isolado e que o Gandhi desencarnado, o Gandhi que é um grande cara, teria se oferecido para monitorar ele nesse período dele de quarentena, que é que eu posso chamar assim de isolamento, seria o único cara que teria autorização para interagir ou estar ali porque o Hitler era uma mente muito perigosa e não poderia ficar ali para poder fomentar agora. Isso é uma coisa, e era o Chico Xavier que dizia, gente, eu estou falando o que ele falou, mas o movimento nazista tinha gente tão ruim quanto o Hitler. Eu acho até que não é só o Hitler que está ali. Não, o Hitler na verdade era uma marionete de entidades trevosas muito mais perigosas que devem estar isoladas em outros cantos, fora, porque se ficar no astral vai fomentar de novo esse movimento ruim. Agora, é só uma questãozinha em relação a isso, na verdade, aí eu não sei se você também concorda, acho que nunca ninguém ouviu o Chico de fato falar isso. A gente sabe pelo Geraldo... É, o Geraldo, né? O Geraldo que conta histórias do tempo que ele ficou junto com o Chico. O Chico teria falado isso só para poucas pessoas. Então, eu estou falando em cima do que o Geraldinho, que é um bom pesquisador também na área espírita, falou que o Chico teria dito, porque provavelmente o Chico falava muita coisa nos bastidores que não falava em público, coisas que ele achava que ia dar impacto. E as pessoas que estavam em volta foram guardando essas histórias.